12 horas e 31 minutos, a gente volta com a nossa ronda policial do programa da comunidade. Diretor tá ali na ilha, indo pra lá, pra dentro do suíte, porque ele, o olho do dono é que engorda o gado. 12h32, agora você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer ainda, a gente vai trazer informações pra você sobre como foi o balanço daí das Olimpíadas, né? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer a Priscila Mello, trazendo informações sobre como foi esse andamento, esses dias em que a gente recebeu os Jogos Olímpicos aqui na nossa capital, parece que deu tudo certo, graças a Deus. Priscila Mello na tela do programa, Priscila. Pois é, os Jogos pelo Torneio Olímpico já acabaram aqui na cidade e oito delegações passaram por Manaus. E durante esse período, cerca de 50 órgãos trabalharam para garantir a segurança das delegações e da cidade. Nós já estamos com aquele gosto de dever cumprido e isso se dá ao esforço de cada um, cada homem e mulher, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, mas, assim, fazer um parênteses especial para o pessoal do sistema de segurança pública, cada policial militar, cada policial civil, bombeiro militar, pessoal do Detran, eu gostaria de agradecer muito. E olha, Márcia, esse sistema de segurança ainda não terminou. O LiveSite, por exemplo, que funciona lá na Ponta Negra, onde os torcedores podem ir assistir os Jogos, vai continuar a ser monitorado aqui pelo Centro de Comando e Controle até o fim das Olimpíadas. Temos dois centros integrados de comando e controle ativos ainda, que é o Centro do Hotel Tropical e o Centro do LiveSite Ponta Negra, mais o Centro Regional, que interopera com o Centro Nacional de Comando e Controle. Ao todo, 17 mil pessoas dos órgãos estaduais, federais e municipais fizeram parte desse trabalho durante os Jogos do Torneio Olímpico aqui em Manaus. Priscila Mello para o programa agora. Obrigada, Priscila Mello. Ainda bem que deu tudo certo, mas solta a sirene e o Ricardinho que a gente vai trazer informações de polícia. Lembra que a gente trouxe para você uma rebelião, um motim que teve lá em Iranduco, que a polícia tinha acabado de descobrir que alguns presos estavam envolvidos numa tentativa de fuga? História que se repete em Novo Ayrão. Na manhã de ontem, oito presos fugiram na delegacia, só que dessa vez, para eles, deu tudo certo, infelizmente. Os presos cerraram a parte superior das grades de uma das celas e fugiram utilizando uma famosa Tereza, que é uma corda feita com lençóis e redes. Os criminosos respondem por crimes graves, viram crimes de alta periculosidade, são criminosos de alta periculosidade. Tráfico de drogas e roubos. A polícia do município já iniciou as investigações para encontrar os foragidos. Em dois dias, esse é o segundo caso, como eu trouxe para você. Um outro caso que tinha chegado para a gente essa semana aí foi o caso de Iranduco, mas ainda bem que a polícia descobriu com antecedência e, inclusive, descobriu aí as primeiras informações que chegaram aqui para a gente, aqui na redação, era que eles estavam reclamando de comida, não foi nada disso. Eles tentaram fugir, a polícia, o delegado, a polícia local lá, a delegacia lá do município de Iranduco descobriu que tinha esse plano de fuga, cortou e a parou, e aí o resultado disso foi que 36 presos foram transferidos aqui para a capital, porque não dava para ficar lá fazendo motim, fazendo rebelião lá em Iranduco, porque é acabar com o sossego da delegacia local. Enfim, infelizmente, oito presos fugiram em Novo Ayrão e a gente espera que o mais rápido possível a polícia local localize esses presos. São 12 horas e 35 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Uh! Agora premiado. Gente, Luan! Carol Beauty Center, eu quero mandar um beijo especial para o Luan. Eu mandei ontem, viu, Luan? Daí tem que assistir o programa todo, porque você está ganhando dois beijos já. Vou aproveitar para mandar um beijo para o Estil Coração Esclosa. Que trabalha lá na Carol Beauty Center. Aí a Marcela do comercial disse, manda um beijo para ele, que ele está assistindo o programa. Um beijo para todo mundo lá da Carol Beauty Center. É amanhã o resultado da promoção do Dia dos Pais. O pai, dependendo da foto, tem que ser uma foto bem criativa, com uma frase bem legal, tem que explicar porque o pai merece e vai ganhar. Esse vale presente aqui da Carol Beauty Center, que é para o pai ficar enxutão, tá? E vai ganhar também um Vale Compras aqui da Reverso. Olha, você que está aqui acompanhando o programa da comunidade, com a Lei de Nascimento. Olha aqui. Lá na Reverso, você encontra kits para dar de presente também para os seus pais. Então, fica ligado, porque tem até amanhã para mandar essas fotos, hein? Amanhã é resultado de promoção. E o paizão vai fazer como? Que o Dia dos Pais é no domingo. Vai vir receber na segunda? Ah, a gente vai ficar aqui o dia todo. Mas era bom receber aqui para a gente conhecer o pai e tudo. Mas aí, o diretor está dizendo que eles vão receber durante todo o dia, até as 5 horas, para vir pegar os dois Vale Presentes aqui, ó. O Vale Compras lá da Reverso e o Vale Presente lá da Carol Beauty Center, para poder ficar enxutão para o domingo curtir com a família morto de gato. Morto não, vivo de gato, né? 12 horas e 37 minutos. Você que tem do outro lado, não se esqueça que também tem kits lá na Reverso, viu? Vários tipos de kits. Esse kit aqui tem calça, camisa e uma caneta, um chaveirinho e um porta-cartões lá da Reverso. Olha aí, ó. Você que está acompanhando aí imagens. 12 horas e 37 minutinhos. A gente encerra mais essa edição do programa da comunidade. Com o quê? Com fotos. Tem que terminar o programa com fotos do WhatsApp. 99153-7959. Amanhã a gente está aqui de volta, viu? Não sai daí, não. Fica ligado aí na programação do SBT até amanhã. Vou logo ouvir, mas não vai ouvir. Sem problema, não. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.